Olá meus amores cá estou eu de novo para fazer mais uma receitinha espero que vocês gostem antes de mais deixem o vosso positivo comentem compartilhem e se não são inscritos no meu canal os convido a se inscreverem então vamos lá para a receitinha vai ser cocos vamos para os ingredientes e aqui tenho 250 gramas de coco ralado 200 gramas de açúcar 50 gramas de margarina 50 ml de água 3 ovos vai ser preciso um saco de padeiro e forminhas e aqui nesta panelinha vou pôr a água e a manteiga e vou deixar derreter e agora aqui no coco vou juntar a água e a manteiga e vamos hidratar este coco há muitas maneiras de fazer e aqui já está pessoal entretanto já pôs o forno a aquecer nos 220 gramas agora vou acrescentar os ovos e vamos misturar tudo muito bem e aqui já está bem e agora vamos acrescentar o açúcar comentei como é que vocês fazem os vossos coquinhos e diga-me de onde é que estão a assistir este vídeo e se estão a gostar claro se gostarem nos convido a se inscreverem no meu canal e aqui já está tudo misturado vou meter aqui no saquinho de pavio e agora vou encher as fuminhas aqui está pessoal deu para 13 coquinhos agora vai ao forno cerca de quilos de 20 minutos quando estiver douradinhos eu volto aqui para os mostrar como é que ficou e aqui está meus amores ficou 15 minutos no forno ficaram assim ainda estão quentinhos ainda queimam e ficam assim façam comente aí embaixo o que acharam compartilhem e mais uma vez vos peço para se inscreverem no meu canal obrigado e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí